Para a obra, chamada, aleluia, chamada, chamada espinosa, meu Deus, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, ele vai trocar alguma coisa, mas a chamada é grande, aleluia, a chamada é grande, aleluia, vamos te fazer um convite, diga-se, aleluia, é Jesus, mas, leve para casa, aleluia, o movimento de Deus, aleluia, as águas se movendo, e acrescentando uma nova história, aleluia, em nome de Jesus, aleluia,